E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza galera Tudo certinho agora agora Sangue vai rolar Sft Anjo Aziel contra a G Baby Decapri contra Rufus Vamos ver Não vejo favoritos aí não No caso da matchup né Queria que seja bem Não sei Bem complicado pros dois pra entrar O Baby usa bem aquele Hores médio do Rufus né A bica também, bica forte E a Decapri tem Esse jogo de Teleport né, o facão dela também Grande prioridade, os botões né, cada um Uma prioridade diferente Vamos ver aí como é que vai se desenrolar aí durante a partida É Nesse momento aí Raziel com uma pouca vantagem aí Da vida, poqueando Pouco em pouco Tirando um pouco da vida do Do Baby O Rufus aí O Rufus aí tentando chegar O Raziel ele tem bastante Paciência né, então é bem Bem difícil assim de você É, ir pro trocação né Aquela coisa mais colada Ele consegue sair bem A Decapri tem bastante artifícios né, pra poder Evadir E esse que ele tá usando O Baby conseguiu ali um Target Combo Mais Ultra Vai confirmar Dropou ali na hora de finalizar Deu a chance pro Baby E com o Croshtack ali Confirmando depois com o Jab Conseguiu ali levar o Hound Vamos ver aí Sem Barra aí o O Baby Tentando ali do Fox Boa Bom Fox Cramp ali Não imaginava o Baby Que iria pegar Foi pro FADC Boa defesa ali de Cros Do Stomb né Muito bom Defendendo muito bem ali o Baby Tá mais pro Chip agora Novamente Não tomou nenhum ainda Defendendo muito bem Agora conseguiu confirmar em Combo O Sting né Essa Bic é epidurosa Uh, acertou o Target É isso aí Vai tá agora na vantagem do Life Vamos ver, tem um macetinho né O Rufus tem um macetinho na hora que levanta Defendeu muito bem ali o Ragiel E confirmou bem ali o Combo Um a um Tudo igual Bom anti-air ali do Baby Novamente ali entrou com um soco mais o Galactic Levou o Ragiel pro canto Ótimo momento ali do Baby Na moral Não conseguiu entrar ali Bom tech dos dois Foi pro Ultra mesmo Pra tentar dar o maior dano possível Que tá bem complicado ali A vida pro Raziel E vai ter uma entrada né Vamos ver se nessa entrada Ele pode tá igualando tudo Foi ali pro dive normal mesmo Agora pro EX Não confirmou ali Vai ali dar um ótimo dano Pegou Pode finalizar ali Fazer um a zero Ainda não Ainda não E conseguiu Vou levar hein Um a zero Vamos ver aí se o Raziel Consegue mudar isso aí Bem intenso aqui a partida Galera vibrando com cada momento Na moral Boa Boa Bom mix-up ali da Decap Raziel Mixou muito bem Tá com uma certa vantagem agora o Raziel aí Vamos ver como é que ele vai conseguir chegar novamente Aí se eu não me engano ali depois disso Tom ele pode dar aquele slide né Da Decap Já dava um knockdown Não sei se ele não tá prevendo isso Ou não tá conseguindo executar mesmo Mas tá tranquilo né Pelo menos no momento Tá com uma boa vantagem Foi ali no dive e conseguiu converter o round A lista aí galera que tá aparecendo aí é porque por padrão aqui na ww a galera desativa o v-sync né Aquela sincronização vertical Pra poder dar uma melhor É Jogabilidade aí pros players né Boa, bom Bom facão ali Novamente Nova Terceiro Tá um show Tá um show de subir aí Sem medo Foi pro mix-up Tonteou Vai levar o round Fez o target combo e é isso aí Um a um Tudo igual aqui galera Na moral Ninguém quer entregar facilmente não É isso aí Os dois bens pensativos Dando aquela Aquela pensada no que foi feito de errado no round pra tentar melhorar no último né Galera aí se encontrando Fica É É É É É O que é uma aí tá no chat galera É já tá explicando, é exatamente isso aí que ocorre por isso que desativa o V5 justamente pra dar essa melhora aí pros players na hora que estão jogando vamos lá bora pro último round enchendo o barro ali, o Raziel só mandando facão ali, só enchendo o barro puniu bem agora o Baby com baixo soco forte ótima punição ali, bom anti-air foi pro Galacti ali pra dar um chip muito bom, aí os dois aceitando aquela maneira franca ali conseguiu fugir bem ali o Raziel puniu muito bem cara, muito bem mesmo puniu o Jumpin ali com o Ultra, vai igualar tudo e vai ter uma entrada, vamos ver o que ele vai escolher aí preferiu uma pressão mais modesta ali foi pro Troll tem um Messiah Kick ali, pode vir como Reverso e foi isso mesmo que aconteceu saiu muito bem, mas não conseguiu punir mas subiu pra Jesus e é isso aí Match Point Raziel sem barra ali o Baby vamos ver se ele vai optar por encher mais a barra tá punindo muito bem ali o Baby ótimos anti-airs ali com o barro soco médio boa defesa ali do Raziel não foi punido fortemente ali o Swift de facão mas como o Baby tá deixando, ele tá fazendo e tá enchendo barra pra ele compensa muito né pro FADC né e fica mais tranquilo ótimo confirme ali hein, bom combo ali do Baby tá muito bem nesse round, tá no seu momento hum, infelizmente houve um drop ali errou o combo vai da Ultra gastou todas as fichas aí mesmo vamos ver se ele vai conseguir virar tá bem difícil aí pro Raziel e não tem barra né ainda não tem barra ainda hum, antecipou ali muito rápido ali o Overhead Baby só levantou e agarrou match point pra ambos os players muito bom ali essa jogadinha do Dive não quis saber de nada e subiu mesmo ótimas escolhas ali do Raziel boa punição ali do Baby hein tá punindo muito bem o cara usa muito bem esse M-Sai aqui caraca que charge bom na moral defendeu muito bem hum, poderia punir um pouco melhor não entrou o Dive tá tenso, tá tenso foi pro Dive normal não pude o atingir de uma maneira bem forte conseguiu acertar tá um show de drop aqui errou o Ultra aí, errou o Facão errou novamente ali do Target podia ser punível que acho que fica mais de menos 9 ali nossa não sei porque ele fez o Ultra mas o Raziel leva 2x1 acho que o Raziel tentou arriscar ali tudo tudo feito tudo feito tudo feito